Olá pessoal, dando continuidade ao curso de gestão orçamentária, agora a gente está na parte do exemplo prático, a gente vai fazer os cadastros no sistema. Então a gente fez uma planilha aqui para nos orientar em relação aos cadastros, então a gente vai ter as entidades, subentidades, pacotes, produtos, as contas de receita e contas de despesas. Vamos lá então, então aqui vamos cadastrar as entidades, cadastrar a sugestão orçamentária, entidades. Então a gente tem a filial A e filial B, então filial A, filial B, a gente tem a subentidade A na filial A, e a subentidade aqui, filial A, subentidade A, e na filial B a gente tem a subentidade B. Posso ter várias subentidades dentro de uma entidade, no nosso exemplo aqui é só uma para cada uma. Na parte de pacotes, então a gente tem produtos e serviços e tem mais esses pacotes aqui de despesas e custos. Vamos lá então. O grupo do pacote ele é importante, ele já vem pré-cadastrado e ele está de acordo com o nosso modelo de DRE. Então receitas, então vou botar produtos e em receitas, operacional bruta, serviços. E aí a gente tem custo de produtos e serviços, a gente tem, vamos ver ali qual que são. Ai desculpa, é produto A e produto B né, então acabei me enganando aqui. Não, esse aqui é o pacote, está certo. Então de custos a gente tem o pacote custos, vamos lá, custos, custos, a gente tem despesas e pessoal. Despesas operacionais, despesas, despesas operacionais, pessoal. Também está dentro de despesas aqui no nosso exemplo. E agora a parte de contas. A gente tem produto A, B, serviço A, B, vamos lá. Então, incluir novo, natureza receber, produtos, produto A. Natureza receber, produtos, produto B. Natureza receber, serviço, serviço A. Natureza receber, serviço, serviço B. A gente tem custo de produtos, pagar, custos, custo, produtos. Pagar, custos, custo, serviços. Custo, aqui. Por aí, a gente tem despesas ADM. Dentro de despesas ADM. Despesa instalações. Despesa TI. E pessoal, pessoal. A gente fez todos os cadastros ali, considerando aquela questão dos elementos da abordagem matricial, que seriam entidades, subentidades, pacotes e contas. Gente, obrigado. Era isso. Até a próxima.